A Revolução Industrial foi um período muito triste da história da humanidade, em que crianças inocentes, em que grávidas eram exploradas por burgueses inescrupulosos. A carga horária chegava a 18 horas por dia, praticamente trabalho escravo. A Revolução Industrial acabou com a vida de brincadeira e felicidade que as crianças levavam no campo. Isso é o que o seu professor de história te disse, mas a verdade é bem outra. Antes da Revolução Industrial, o trabalho infantil era praticamente uma obrigação. Crianças trabalharam na construção das pirâmides do Egito, nas primeiras minas de carvão da Europa medieval, em cerâmicas produzidas na Alemanha no século XIII e em diversos outros setores. Intelectuais e religiosos defendiam que crianças trabalhassem para que aprendessem desde cedo a disciplina e a sobriedade. O ócio era visto como um estimulador da vaidade e da indolência. Essa era a razão cultural, mas o principal motivo era econômico. Como não existiam máquinas, havia muito mais trabalho. Colocar comida na mesa era muito mais difícil. Muito trabalho no plantio e na colheita era necessário para conseguir um pouco de comida. Por isso, todos tinham de contribuir. Em 1831, 39% dos ingleses tinham menos de 15 anos. Ou seja, era impossível alimentar todo mundo sem que houvesse trabalho infantil. Foi justamente por causa da revolução industrial que o trabalho infantil despencou. Antes das leis inglesas que o proibiram, a parcela de crianças nas fábricas já diminuía exponencialmente. Os investimentos dos empresários na mecanização fez com que o trabalho infantil se tornasse desnecessário e que as pessoas começassem a se preocupar com a questão. Ou seja, o que aconteceu foi justamente o contrário do que o seu professor de história te diz. Graças à mecanização da agricultura, produzimos muito mais comida com muito menos trabalho e menos terras do que antigamente. Justamente por isso, não precisamos nos preocupar em sobreviver o tempo todo, tendo a oportunidade de desenvolver avanços incríveis como vacinas, aviões, água encanada, eletricidade e até a internet. Sim, crianças e grávidas trabalharam na revolução industrial. Mas se não fosse ela, estariam trabalhando até hoje e vivendo na miséria. Diferente das revoluções comunistas, a revolução industrial não matou ninguém. Pelo contrário, salvou vidas. Depois dela, a população mundial explodiu, aumentando em 10 vezes. Isso sem falar na qualidade de vida. Nós vivemos mais e melhor do que os reis de antigamente, que não tinham acesso a uma infinidade de restaurantes, celulares, carros, muito menos energia elétrica. Por isso, da próxima vez que seu amiguinho comunista disser que a revolução industrial promoveu o trabalho infantil, diga pra ele que ele só pode ficar até os 40 anos na casa dos pais sendo sustentado por eles por causa dela. Música 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 Música